Você sabia que é praticamente inevitável que na sua vida você adoeça? Pois é, todo mundo fica doente uma vez ou outra, mesmo que seja um simples resfriado. E a minha pergunta para você é, como é que você trata da sua saúde? Você é do tipo de pessoa que pensa na saúde e trata preventivamente? Ou você espera ficar doente para procurar alguma espécie de cura para aquilo que você pegou? A vida espiritual, aliás, desde a nossa vida emocional, mental e espiritual, não é diferente. A gente pode tratar todos os desafios da vida que nos impulsionam a uma expansão de consciência de forma preventiva, para não passar por tanta dificuldade ou de forma aguda e de repente precisar de uma ajuda. Moro em São Miguel São Miguel do Gostoso Esse é o meu lugar São Miguel do Gostoso Esse é o meu lugar Temos as mais belas praias pousadas de frente pro mar São Miguel do Gostoso Esse é o meu lugar Quem vem aqui não esquece Você sabia que existe uma maneira preventiva da gente passar pelos desafios da vida? Existe sim O nome dessa medicina preventiva para a vida é prática espiritual Prática espiritual é aquilo que a gente faz todos os dias É o nosso hábito Dessa maneira, todos os seus hábitos, de alguma maneira, colaboram para como você vai enfrentar algum tipo de desafio na sua vida Se você é uma pessoa que tem um hábito na vida, que é assistir TV, assistir noticiário, não cuidar muito da própria saúde Vai levando assim a vida como é, não é? E tem por hábito, por exemplo, o afastamento da natureza, você vive na cidade E tem por hábito não ir para a natureza E tem por hábito não fazer leituras que te elevam espiritualmente Tudo isso vai influenciar na hora que você estiver enfrentando um desafio na sua vida E o que são os desafios na vida? Desafio é o tipo de coisa que todo mundo tem Eu dei um exemplo agora há pouco Doença, algum problema de saúde Inevitavelmente você vai ter Ou alguma situação de relacionamento Separação, confusão de ideias entre duas pessoas Discussão, dificuldades na família, dificuldade no trabalho E inevitavelmente com alguém a gente sempre tem algum tipo de atrito Inevitavelmente também a gente vai passar por uma situação profissional ou de dinheiro São os desafios da vida E tudo aquilo que você tem por hábito na sua vida Vai colaborar positiva ou negativamente em como você vai enfrentar esse desafio Pois como eu falei na introdução desse vídeo A gente pode praticar uma espécie de medicina preventiva para a vida E essa medicina preventiva se chama bons hábitos Mas esses bons hábitos necessitam de uma prática Necessitam de você se comprometer a tê-los Na Índia, essa prática tem um nome E nas escolas de yoga também tem este nome Em sânscrito, sadhana Sadhana significa a prática espiritual que você tem Com o objetivo de não sofrer na vida Na verdade, o sadhana tem como objetivo moksha Ou moksha Que significa a iluminação Aqui para nós, se o teu objetivo ainda não é a iluminação Mas pode ser que seja Pode ser simplesmente ter paz Ter paz interior E conseguir enfrentar os desafios da vida De uma maneira tranquila Sem se desesperar E sem sofrer tanto Que é o que acontece com a maioria das pessoas A gente sofre demais com os desafios que todo mundo tem Então como é que você pode ter um sadhana? Como é que você pode ter uma prática espiritual? Sadhana é prática que tem o objetivo de você ter paz Sadhana não necessariamente precisa ser igual para todo mundo Eu vou te descrever aqui o meu Eu te contei aqui nessa série Que eu estava lá em São Paulo E comecei a ficar perturbada Comecei a ficar muito preocupada Com a política, com a economia, com a saúde Com tanta coisa que está acontecendo hoje no mundo Mas em nenhum momento eu dispensei o meu sadhana E se não fosse isso Talvez eu tivesse afundado num mar de preocupações Talvez eu tivesse uma crise de ansiedade Ou uma crise de pânico O meu sadhana é o seguinte Todos os dias eu abro os olhos na minha cama E ali mesmo eu faço uma oração Eu vou compartilhar a minha oração com você A minha oração é assim Pai Celestial Eu te entrego todos os meus pensamentos deste dia Eu te peço Que o Senhor preencha a minha mente Com os teus pensamentos E que esses pensamentos puros e divinos Cheguem até o meu coração Que se expande em amor e paz Peço que minhas palavras sejam conectadas Ao meu coração de amor e paz E que as minhas ações Sejam as tuas ações na terra E que assim seja neste dia Eu faço isso todos os dias Assim que eu acordo pela manhã Muitas vezes em voz alta Para eu ouvir o que eu estou falando Logo depois da oração Eu me sento na minha cama Fecho os olhos E medito por algum tempo A minha meditação é muito simples Eu simplesmente presto atenção Na minha respiração Presto atenção no meu corpo E deixo os pensamentos passarem Simples assim Percebo o que está acontecendo com o meu corpo Minha meditação leva no mínimo 15 minutos Mas às vezes se estende por uma hora ou mais Depois disso Dependendo de onde eu estou Eu tenho a prática de Tomar um café e sair para caminhar A minha caminhada É durante uns 30 minutos Meditativa E depois É simplesmente uma caminhada Eu pratico yoga também Quase todos os dias Três vezes por semana eu tenho aula Nos outros dias Eu pratico um pouquinho sozinha É a minha prática espiritual Fazer uma boa leitura Ou assistir alguma aula Ou um vídeo que me inspire Por algum tempo Uns 30 minutos Todos os dias É a minha prática Respirar profundamente Várias vezes ao longo do dia É a minha prática também Prestar atenção no meu corpo Se ele precisa de água E bastante água Essa é a minha prática espiritual Meu sadhana Quando a gente mantém um sadhana E isso é uma prática diária Quando você mantém um sadhana Sabe o que acontece? Vem um desafio na vida Você não perde o sadhana Você continua mantendo a sua prática Mantendo, mantendo E o que acontece é que o sadhana funciona Como uma medicina preventiva O desafio chega Mas ele não te penetra de uma forma tão profunda Quanto penetraria se você não estivesse em uma prática espiritual Talvez você ache a minha prática muito complexa Ou muita coisa E você diga para si mesma Algo assim como Eu não tenho tempo Isso é muito difícil Mas como eu disse no começo A prática espiritual É algo que você escolhe É o que cabe para você E você deve começar da maneira mais simples possível Aquilo que dá certo para você Então faça a sua escolha Você pode escolher a oração Quando você acordar E quando for se deitar É importante que você faça todos os dias Até virar hábito Sem falhar nenhum Ah, falhou, esqueci Tudo bem Comece de novo Escolha alguma atividade física como sadhana Pode ser caminhada Pode ser um simples alongamento Ou a prática do yoga E se você tem alguma limitação física Que seja apenas colocar os pés na terra Se conectar com a natureza Respirar profundamente Que a sua prática seja também Por mínimo que seja Um pouquinho de meditação Por um minuto ou dois por dia Sente-se confortavelmente E respire profundamente Prestando muita atenção no seu corpo Às vezes a prática espiritual Também é o cuidado com o corpo Ah, mas e se o seu cuidado estiver tão distante E você não cuida nada E você não cuida nada Sua alimentação é uma confusão Não tem hora para nada Como é que faz? Escolha uma única coisa Faça uma única substituição saudável Na sua alimentação Pode ser Comer uma fruta por dia Ou meia fruta Ou meia fruta Pode ser Se você não consome vegetais Adquire o hábito de um pouquinho de vegetais Todos os dias E quando o hábito estiver instalado Mude uma segunda coisa Tenha paciência com você O importante é a prática E prática significa Que é aquilo que eu faço todos os dias Porque aquilo que você faz todos os dias É a tua religião A palavra religião significa Religare Do latim Que te liga com outra coisa E do que é que a gente está falando Aqui nessa série Conexão Religião significa conexão Se reconectar com o espírito Com o espiritual Qual é a tua religião? Religião não é aquilo que você acredita Religião é aquilo que você faz diariamente Se você diariamente tem pensamentos de crítica De julgamento Essa é a tua religião Se você diariamente tem uma prática espiritual Cuja intenção é você ter mais paz Essa é a tua religião Algo por aí Como eu te falei Quando a gente passa por algum turbilhão na vida Algum tipo de desafio Algo te estremece O sadhana A prática espiritual É aquilo que te sustenta É aquilo que te mantém É aquilo que não deixa você despencar naquele desafio Então Esse é o meu conselho para você hoje Escolha uma prática E eu vim aqui para São Miguel do Gostoso No Rio Grande do Norte Vocês estão ouvindo aqui o barulho do vento Do farfalhar das folhas Porque eu estou no meio da natureza Para mim Isso é parte do meu sadhana também E você gostou da oração que eu fiz? Você quer que eu grave essa oração para você? Eu vou gravar Eu vou gravar e vou postar lá no meu grupo de Telegram Então se você não sabe ainda A gente criou um grupo de Telegram Ser Felicidade Telegram é um aplicativo parecidíssimo com o WhatsApp Só que na minha opinião Muito melhor Tem muita gente saindo do WhatsApp Migrando para o Telegram A gente lá pode criar um grupo E eu mando todos os avisos E muita coisa bacana Então aqui No descritivo do vídeo Você vai ter lá um link Que te direciona ao meu grupo de Telegram E se você ainda não baixou o aplicativo Através do link você baixa também E lá eu vou gravar a minha oração da manhã para você Se você gostou do vídeo Se você gostou de entender a respeito do sadhana Não esqueça de deixar o gostei para mim E um comentário aqui Que com certeza eu vou ler Um beijo E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti